E aqui por último eu vou comprar o SSD, pra que serve o SSD? Pra quem não sabe, não é como muita lojinha diz que é pra melhorar o FPS do jogo, só melhora o carregamento, deixa é mais rápido pra carregar as codicinas, essas coisas, codicina não, agora eu buguei. Quando você espera, tipo, Skyrim, demora pra caralho em umas partes, BF4, pra carregar a tela de load, aí complica muito, demora pra cacete, aí eu optar por um SSD, eu vou pegar o 120g que não é tão caro, se der eu boto 2. Sai melhor do que um mais carinho, mais grande, olhar na internet, sabe, ele é melhor. E por último, porque não é uma coisa que eu preciso tanto assim, mas pra quem trabalha com edição, edição, essas coisas, sempre vai precisar. Não vou mostrar muito os dados aqui, tem jeito que, eu só falei isso porque tem gente que pensa que vai melhorar o jogo com SSD, isso não acontece, que é só pra, tipo, o Windows demora pra caralho, ele pode diminuir até a metade, menos a metade do tempo com SSD. É caro pra caralho pra caralho pra isso, hein, e é pra uma besteira, mas, coloca. Aqui um Kingston, bonzinho, só pra dizer que não tem. Aqui um